de volta com o nosso Viva Bem de hoje. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br E também pode entrar lá no facebook.com.br Programa Viva Bem e saber mais sobre o programa. Continuamos nossa conversa sobre os benefícios do chocolate com a engenheira de alimentos Corina Rangel. Corina, na volta do intervalo, garanto que alguém que tinha chocolate em casa já comeu um pedacinho de chocolate. Eu quero saber o seguinte, aquela história que o chocolate é afrodisíaco? Era essa que vocês queriam perguntar, né? Vocês viram como eu adivinho? Olha, partindo do princípio que o chocolate tem a feniletilamina, que é um aminoácido precursor da serotonina, que causa a sensação de bem-estar, de prazer, é lógico que isso remete a outros tipos de prazeres. Claro, claro. Então, eu acho que as coisas estão interligadas, entendeu? Esse bem-estar é que... Te proporciona todo o resto. E que mexe com a libido e a pessoa... Que mexe com a libido, isso aí. Claro, perfeito, maravilha. Alguns falam que é mito, mas eu acho que se a gente analisar o conjunto, você estando, se sentindo bem... Gratificada. Gratificada. Claro, disponível. Você está disponível para todo o resto, todos os prazeres que a vida oferece, entendeu? Isso aí, maravilha. Então, não é só o chocolate, é você estar bem. Claro que o chocolate dá essa força que ele veio para... Energia. Ele veio para dar energia, exatamente. Dá energia, você fica bem disposta. Sem falar também que a gente não citou a cafeína, a teobromina, que são estimulantes, que te dão vigor, te dão força, você está disposta. Também remete ao alivio. Claro, exatamente. A trocar esse bem-estar com alguém. Você está mais acesa. Exatamente, viram? É uma troca de bem-estar. Então, é isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando disso, né? Bom, mas agora eu quero saber o seguinte, aquelas adições de outros componentes no chocolate, como, por exemplo, chocolates diferenciados. Esse é chocolate com pimenta, esse é chocolate com laranja, esse é chocolate com morango. Foi bom você falar do chocolate com pimenta. É um outro princípio ativo que, alguns anos atrás, foi adicionado, mas como modismo. E agora já se sabe, está muito divulgado, que a pimenta é termogênica. Ela acelera o metabolismo. Então, assim, aí fala, ah, mas no chocolate tem muita caloria, o que resolve a pimenta acelerar meu metabolismo se o chocolate tem muitas calorias? Tudo com moderação. Eu tenho um chocolate com alto conteúdo de cacau e ainda com pimenta, que é uma substância comprovadamente termogênica, acelera o metabolismo. Ótimo, você tem o prazer no chocolate e ainda consegue manter a forma. Quando a gente fala assim, consumir sem grande exagero, é o nosso organismo que dá esse start para para de comer ou a gente tem que ter mais ou menos uma quantidade X, no caso de chocolate, para ingerir por dia? Eu vou, assim, ó, tem pesquisas que dizem, ah, 40 gramas de um chocolate e tantos por cento de cacau por dia. Outros, eu já li 70 gramas de chocolate. É bastante 70 gramas de chocolate. É bastante, é bastante. Do chocolate com alto conteúdo de cacau. Vamos imaginar 70% do cacau. Que ele tem menos açúcar, tem muitos flavonoides e tudo. Mas uma coisa é assim, ó, que na minha experiência do dia a dia, que eu trabalho com chocolate há mais de 25 anos, é uma paixão que não tem como sair dela mais. Mas eu diria que está nos teus olhos essa paixão pelo chocolate quando tu fala. É, e eu não paro de falar de chocolate. Se puxa um assunto sobre chocolate, porque eu acredito no produto, sempre trabalhei com chocolate. Uma coisa que você tem que, que a gente observou, quando você consome chocolate com alto conteúdo de cacau, ele te dá saciedade. Então não é assim, ah, o chocolate me ajudou a perder peso. Ele é tão ativo, o gosto dele é tão intenso, é que nem o tomar um café forte. A gente se sente satisfeita. Eu, quando tomo um café muito forte, ele me sacia, eu fico às vezes a tarde inteira sem necessidade de outros alimentos. E o chocolate com alto conteúdo de cacau, ele te dá uma saciedade, porque é muito intenso. O seu paladar, as suas papilas, a sua boca, ficam com aquele... com aquela saciedade. Então, você reduz o seu consumo, a sua ansiedade por outros alimentos. Tem a ver, me parece, então, com aquela porção que o meu organismo precisava naquela hora, mexeu com energia, mexeu com... Me saciou. Me saciou. Não preciso comer grandes quantidades. E eu já percebi assim, eu como consumidora, e eu faço muito testes sensoriais com outros, apresentando o produto, avaliando, e a gente percebeu assim, olha, eu comia esse chocolate, eu fiquei o resto da tarde sem compulsão por outros doces. Porque doce, à medida que você consome muito açúcar, você tem mais compulsão por açúcar. É como um vício, já tem pesquisa dizendo que o consumo muito de açúcar, quanto mais você consome açúcar, mais vontade você tem. E aí, os testes que eu faço na indústria, eles ficam, olha, fiquei a tarde inteira saciada. Maravilha. E isso com chocolates com alta intensidade de cacau. Bom, e aí, desde as crianças até os idosos. Por tudo que tu falaste até agora, eu não sei se tu me confirmas, para os idosos é um benefício enorme comer um pouquinho de chocolate por dia. Lógico, e o idoso, a gente percebe que ele desenvolve o paladar, assim, a tendência é eles gostarem mais do sabor doce do que dos outros sabores. Então, assim, eles precisam de dulçor para alegrar a vida, para se dar prazer. Então, que seja um chocolate, que não seja um doce com calorias vazias. O que a gente diz calorias vazias? Só tem carboidrato, só tem açúcar. Então, assim, um chocolate com alto conteúdo de cacau, ou um chocolate até ao leite. Ele tem o leite, ele tem os sais minerais, as vitaminas. Uma coisa muito, que tem muito, assim, benefícios é o chocolate aliado a essas sementes oleaginosas. Avelãs, amêndoas, castanha do Pará, que comprovadamente já tem os benefícios. Não tem pesquisa dizendo, ah, comer duas castanhas do Pará por dia, para suprir o selênio. Então, assim, o chocolate também aliado a essas sementes oleaginosas. Então, assim, é uma combinação de benefícios que você leva. Sim, eu agora já senti até o gosto aqui, até o sabor de um chocolate, quase que eu digo a empresa, mas ela é lá de gramado. A empresa que eu compro, que é uns redondinhos, que tem aquela quantidade de chocolate, e tem essas oleaginosas ali, e que aparece. Se come um daqueles, realmente dá essa satisfação, e além do quê? para os idosos é bom comer nozes, comer castanhas. Se já vem no chocolate, que maravilha. Ai, a crocância fica fantástica. Mas olha, senti o gostinho aqui, ó. Ai, eu gostaria de fazer uma, assim, mais uma... Até pouco tempo atrás, o grande... Porém, ainda com relação aos chocolates, é porque a manteiga de cacau tem um percentual de gorduras saturadas. Ah, ok. Que é uma gordura não tão benéfica quanto as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas. Mas já tem pesquisas comprovando que a gordura saturada da manteiga de cacau, ela tem efeito nulo sobre o colesterol plasmático. Ai, que maravilha de pesquisa. Que às vezes, assim, eu ia divulgar muito, falar do chocolate, de todos os benefícios, mas tinha sempre esse porém, que era a manteiga de cacau. Quando eu descobri a pesquisa sobre o efeito nulo da gordura saturada da manteiga de cacau no colesterol plasmático, eu falei, ó, caiu por terra tudo. Agora eu me sinto livre para falar de todos os benefícios. Claro, maravilha. Desde que comer com moderação. Claro. Como os médicos, carne, arroz com feijão, farináceos, tudo em excesso faz mal. E chocolate também, em excesso, tudo com moderação. Claro. E me interessou também esses da farmacologia, que são itens que são colocados no chocolate. Por exemplo, me reporto agora também, de novo aos idosos, a questão do cálcio, né? Se tem vitamina D, já beneficia também, agrega, quer dizer, tem que tomar os 15, 20 minutos de sol, tem que comer outros alimentos, mas aquela porçãozinha do chocolate que já tem a vitamina D, também é um... E são assim, ó... É um agregador maravilhoso, né? É, já tem produto no mercado, e eu participei do desenvolvimento desse produto, que são assim, ó... Porções pequenas, 12 gramas por dia, não afeta a dieta de ninguém. É chocolate com 85% cacau, olha, 85% cacau, adicionado de colágeno e vitamina C, que é bom para a beleza da pele, porque a vitamina C, ela é uma... Ela é imprescindível para a formação do colágeno, da elastina, e já adicionado de colágeno nesse chocolate. Tem chocolate com cálcio e vitamina D, vitamina D na dosagem diária recomendada, que assim, ó... Quem está com deficiência de vitamina D ou de cálcio, pode ser o idoso, pode ser o jovem. Claro, claro. Chocolate com pimenta vermelha, óleo de cártamo, que é para redução de... Para acelerar o metabolismo. Mas assim, ó, como que eu vou acelerar o metabolismo, reduzir medidas, se é um chocolate? Mas são 12 gramas diárias. E o que que são os 12 gramas, vão ver assim, é uma barrinha? Dois tabletinhos de 6 gramas. Dois tabletinhos de 6 gramas. Por que que assim, ó... E o que que é o tabletinho de 6 gramas? Se é uma barrinha, são aquelas divisões? Uma divisão daquela deve ter 6 gramas. Agora chegamos lá, tá? Uma divisão é 6 gramas, tá? Esse projeto, por exemplo, que a gente... Que eu participei desse projeto, se chegou... E por que separamos em dois tabletinhos? Eu pensando como um chocolatra. Ah, eu comi os meus... As 12 gramas de manhã, lá no final do dia, eu tô louca para comer um outro docinho. E aí, já comi minha cota do dia, vou fazer besteira e vou comer um outro doce e tudo. Falei, vamos dividir em dois tabletinhos. Ai, isso que é bom, maravilhoso. Eu como um de... Posso comer os dois no mesmo dia. Claro, mas também posso guardar um para depois. Mas eu como um de manhã e lá no final do dia, minha boca tá pedindo docinho. Ah, mas eu tenho a minha outra dosezinha. Claro. É 12 gramas, mas dividido em duas parcelas. Eu como um de manhã. E se eu tiver muito alucinada, eu como as 12 gramas de uma vez só. Também é permitido e sem culpa. Isso aqui é ótimo, né? Ah, vou te citar um outro produto. Estamos no finalzinho. Estamos no finalzinho. Estamos no finalzinho, pode falar. Tem agora um produto no mercado que já surgiu há algum ano, que ele é ansiolítico, mas ele é natural, não causa efeito colateral. A dose dele é equivalente, por exemplo, a uma dose de um diazepínico, só que ele não tem nenhum efeito colateral. Ele é extraído da proteína do leite. E tem chocolate já, nesse mesmo projeto, que a gente adicionou o lácteum. A marca comercial é lácteum, mas ele é um hidrolisado da caseína do leite. Então, ali nas referências, está escrito lácteum. Lácteum é a marca comercial. Lácteum, ok. Hidrolisado da caseína do leite. E a gente já fez teste, eu falei assim, olha, eu estou zen hoje, já comi minha dose de chocolate com anti-estresse. Olha aí, gente! Olha aí que maravilha! Estão querendo outros programas com ela? É só pedir que a gente traz de volta. A Corina hoje fez um programa gostosíssimo. Claro, além da beleza que ela trouxe aqui para o programa, a beleza física, porque ela é muito bonita, né? E aí trouxe esses esclarecimentos para que a gente coma chocolate sem culpa. E ao contrário até, de que não é só um doce, é também um benefício para N coisas que o meu corpo está necessitando. Corina, eu te agradeço demais este programa, foi maravilhoso. Agradecemos ao pessoal todo que nos auxiliou fazer esse programa. E eu termino sempre de mãos dadas. Me dá a tua mão esquerda, que nós terminamos aqui de mãos dadas, porque é assim que a gente faz o mundo melhor. E muito obrigada. Falar de chocolate é um prazer. Foi um prazer te ouvir falar de chocolate. Deu até vontade de sair daqui com o meu chocolate. Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. E assim de mãos dadas, é que a gente consegue um mundo melhor para todos nós. Viva bem, porque a gente merece, né? Tchau, tchau, tchau. E aí